Para você otimizar seu tempo Olha só Essa é a moldura 45 graus Gente Então ele vai lixar só a parte de baixo Ah, meia cana Lembrando que o formato da moldura é assim Ela é colocada desta forma Essa moldura 45 graus Ela é lixada só os cantos Diferente da moldura que vocês vão aprender no futuro Que é a quadrada Que é o ponto Olha como coloca na moldura Deslizando, tá vendo? Dos dois lados Nessa parte e na parte de baixo Dos dois lados E aí você coloca a mão direita Ok? Olha só E preste atenção no movimento Do jeito que está a moldura Tá vendo? Serrilhando para dar um acabamento E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Você pode colocar até sozinho mesmo De forma que ele fique mais preso possível No teto Antes de ser dado ao acabamento Olha aí Ele vem e puxa Trava ele com o arame primeiro Lembrando que o travamento final É feito com estopa É feito com estopa Ok? Nós já vamos ver isso E vai um vidro Um vidro jateado E aí? 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 Tá perfeito Trava a placa Para que as outras possam ficar perfeitas no nível Isso é importantíssimo É... Essa é a parte Né? Vou até voltar um pouquinho Para vocês Essa é a parte que eu falo para vocês Isso aqui É importantíssimo Entendeu? Daqui ó Dessa parte Para cá Tem 14 centímetros Porque a placa Ela vai ficar num ângulo Entendeu? E esse ângulo A placa fica 4 centímetros por lá Então ela vai descansar bem aqui Ok? Vamos lá Quando está se fazendo a sanca Ninguém pega esse ângulo A gente está fazendo o possível Para mostrar um ângulo diferente Para vocês terem ideia Como que é feito Onde está os segredos Você vê quantos segredos Vocês estão aprendendo até aqui? Olha aí ó Agora a gente vai fazer A outra moldura do outro lado Tá vendo? Mais 3 pontos de gesso E aí vocês vão ver Como que é feito Olha aí Enquanto ainda está úmido Gente Lembrem-se É meio É bem complicado A sanca E aí E aí E aí